Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cis Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música A gente tem algumas alergias que são mais prevalentes nessa época do ano, né? A própria rinite e a sinusite e a asma também. Então essas são as três mais prevalentes nessa época do ano. Os sintomas são muito característicos, né? A rinite você vê que o paciente tem muito espirro, coceira no nariz, o nariz fica entupido. Então começa com esses sintomas, normalmente depois pode evoluir com a sinusite, né? Na asma o paciente começa a ter tosse, falta de ar, sintomas de aperto no peito. O que mais incomoda mesmo é a questão do nariz congestionado, o que ocasiona respirar pela boca, o que faz com que tenha uma crise de garganta. Então é uma somatória ali de sintomas que fazem com que eu fique muito ruim mesmo. Os descongestionantes são as drogas que são mais utilizadas, né? Você tem um abuso do uso desses medicamentos nessa época do ano. Sim, e os descongestionantes eles podem levar a uma rinite que a gente chama de rinite medicamentosa. Pelo próprio uso da medicação, os tratamentos eles podem ser medicamentosos, né? Ou a gente pode tentar também os tratamentos com imunoterapia, com tratamento de vacina e alergia, que é muito eficaz também. O frio, na verdade, e a seca, eles fazem com que a pele ela perca algumas proteções, né? Então é importante estar sempre hidratando essa pele, né? Da mesma forma que a gente vai hidratar o nariz com soro, mas hidratar a pele, tá? Os banhos, a gente tem uma tendência a tomar banhos mais quentes, mais demorados, que para a pele também não são muito recomendados. Então, assim, você tem uma série de fatores que podem contribuir com a piora desse aspecto da pele nessa época do ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho